Salmo 130 Canção de Peregrinos Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel, e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará, Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto